Bom, dando continuidade ao nosso evento, o professor Gustavo Mário Souza é biólogo formado na UNESP Rio Claro, mestrado em Ciências Clorestais da Exalc e doutorado em Biologia Vegetal da UNESP Rio Claro. O pós-doc em Fisiologia do Estresse em Plantas, Exalc e atualmente é professor doutor da Universidade do Oeste, Almeida Estante. Experiência enálgica botânica com ênfase em Fisiologia Vegetal, doando principalmente nos seguintes temas, Ecofisiologia Vegetal, Estresse em Plantas, Fotossíntese, Relações Hídricas e Biologia Teórica. É integrante do grupo de auto-organização do clima do campo, onde desenvolve pesquisa sobre auto-organização e cognição em plantas. Apresentará a palestra, a contribuição de Ana Tui, sobre o problema de morfogênese biológica. Então, obrigado, professor Gustavo. Bom, eu acho que cabe, depois da apresentação do meu resumir, cabe explicar porque eu estou aqui. Na verdade, o tema que eu vou discutir com vocês foi um tema que eu tive contato há, acho que há uns 15 anos atrás, que na minha trajetória acadêmica eu iniciei toda a minha curiosidade como biólogo na questão das formas. Eu sempre fui maravilhado para entender essa diversidade de formas que existe na natureza. Então, eu sempre tive absoluta curiosidade para entender como que essas formas são geradas, de onde elas vêm, por que tem tanta diversidade. E eu, como biólogo, essa questão, ela é respondida pela teologia clássica de uma maneira muito... vamos dizer assim para vocês, muito simples e chata, na verdade. Na verdade, não é uma resposta clara. Vocês vão ver, vocês vão ver o porquê disso. E desde aquela época, eu comecei a entrar em contato aqui, isso antes do meu mestrado, em 90 e poucos, 91 e bem, aí eu comecei a entrar em contato com o pessoal no Clay em 97, em que eu tive contato com as teorias relacionadas à auto-organização e tudo mais. E nas minhas pesquisas sobre a origem das formas, eu tive contato com o Alan Turing. E eu não tinha a menor ideia de quem era Alan Turing. Eu sou o pior, eu não tinha formação nenhuma em lógica, matemática. E para mim, o Turing era a pessoa que escreveu o trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por isso, para mim também, foi um grande desafio e uma excelente oportunidade de estar aqui e aceitar o convite do meu terminizador, o nome do Alan, porque isso me forçou a retomar uma questão que eu sempre me preocupei e eu acabei desviando dela, porque ela é uma questão que eu não sei se vai ter uma solução clara ainda para isso. E, ao mesmo tempo, também foi uma oportunidade de conhecer mais quem era o Alan Turing. Porque, para mim, eu nunca tinha me preocupado com isso. E eu confesso que foi absolutamente fascinante conhecer um pouco da história dele. Eu diria até um pouco emocionante mesmo. E, ao mesmo tempo, bastante, de certa forma, um pouco frustrante também. Pelo simples motivo, né? O Walter diz que ele faleceu antes dos 42. Bom, ele morreu aos 41. E eu falei, eu tenho 41 anos. Ele deve ter morrido mais ou menos na minha idade. Tem 41 e poucos anos. Menos de 42. E hoje a gente está completando 100 anos de Turing. E eu fiquei pensando, acho que nem que eu vivesse 100, 150 anos, eu faria uma fração do que o Turing fez. Isso, de certa forma, é um pouco frustrante para a gente. Mas faz parte, né? Eu acho que... As pessoas que são extraordinárias e ter vivido o mesmo século que eles... Já é uma... Não soube. Fala que ele está gostado. Nem tinha se preocupado com essa ideia. A filha, Ricardo, nem sobe. É... Nem sobe. Mas ele tinha uns problemas. Tá certo. Tá certo. Mas ele tinha uns problemas. Então, de qualquer forma, eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição do Turing. Um problema ligado à biologia, que, na minha opinião, existem dois grandes problemas em biologia. Um problema, é um problema mais clássico, que vocês... Em função de ter feito, pelo menos, uma biologia básica no colégio, que é a questão da evolução mesmo, né? Que... Que... É extremamente mal dada, né? E, infelizmente, quem não... Quem não conseguir o estudo de biologia deve ter uma unção torpe, torta de... Da teoria da evolução. Isso é uma pena. Porque, pra mim, é um dos... O que faz desafios da humanidade. Aliás, assim, só fazer um parênteses. É um parênteses da humanidade. Mas... O que o Walter falou que é um dos maiores desafios da humanidade a resolver o problema do Hilbert, ou seja... Quer dizer, eu acho que a humanidade não está nem aí com esses problemas. Quem quer saber o problema? Ninguém quer saber. Então, assim... Interessante. Eu acabei de usar o mesmo termo, né? E na hora que ele falou, eu falava... Quem quer saber? Ninguém quer saber. A humanidade quer saber da novela das oito. Tem várias humanidades. Só conta que interessa. É! É uma coisa que eu pensei. Então, assim, a humanidade dos matemáticos, a humanidade dos biólogos, né? É que a gente... A gente acha que... A gente vive num universo acadêmico, assim, que por mais que a gente ache que não é uma baita de uma ilha mesmo, por mais que a gente esteja falando de um sujeito brilhante como ele, interdisciplinário, a gente acaba falando sempre do nosso mundo. Então, na verdade... Enfim... A gente fala do que pode e acha que a gente está falando de coisas muito importantes, né? Mas, enfim... Mas, então, assim, voltando, né? Existem, como você estava dizendo, dois problemas fundamentais na biologia. Na humanidade da biologia. Que é a questão da evolução, né? Que diz respeito à origem da vida mesmo, que é um problema... Na verdade, é um problema que não vai haver solução, porque você... A biologia é uma ciência histórica. Você não tem como resgatar o ponto de origem. a não ser por hipóteses e por teorias, eventualmente até matemáticas ou simulações computacionais. Então, na verdade, a gente nunca vai saber exatamente como se deu a origem da evolução. Então, tudo o que a gente faz é trabalhar com hipóteses, né? E algumas confirmações experimentais, o que poderia ter sido, mas é impossível você voltar a três milhões de anos atrás e observar o fenômeno. E a própria evolução, ela é um processo. Ela não é um objeto que você estuda. A evolução, você não pega o hemorocloscópio. É um processo dinâmico, contínuo, e a discretização, o processo evolutivo também é algo que é feito por fins quase que pedagógicos, mas que é uma grande bobagem, porque a gente está em curso evolutivo e é difícil estudar aquilo que está em processo também. Enfim, é um problema muito interessante que diz respeito à origem de tudo que a gente vê, do que a gente é, e também diria, poderia potencialmente dizer para onde a gente vai, mas ao mesmo tempo é talvez um problema insolúvel do ponto de vista exato, matemático. Mas a biologia não é uma ciência exata. Vou deixar claro isso. O segundo problema é o problema de uma escala menor, mas que também é análogo ao problema da evolução, que é o problema da origem da forma. O problema da origem da forma. E eu vou falar sobre esse problema para vocês. Então, quando a gente fala em morfogênese, morfogênese seria como o finacer das formas. O processo morfogenético, na verdade, a gente pode dividir em duas partes, do ponto de vista didático também. Uma que é simples de compreender, que é o crescimento, a expansão de uma forma pré-existente e que não tem problema nenhum dos processos relacionados ao crescimento, a expansão em volume, em área, de uma forma, inclusive, matematicamente modelável, biologicamente, fisicamente, você sabe os processos envolvidos dos mecanismos. isso... Mas a questão não é, então, o crescimento. A questão é exatamente a diferenciação. O problema da morfogênese é a diferenciação. É como as formas que crescem se originaram. Porque a partir da instauração de uma forma, o crescimento dela é um processo quase que mecânico. Então, esse que é o grande problema. E vou tentar explicar para vocês por que isso é um problema. Por que esse problema da diferenciação é grande? porque é o seguinte, todas as células que vocês têm no corpo estão em quase 300 tipos celulares, são 270 e poucos tipos celulares, todos eles têm uma única origem. Tem uma única origem informacional, uma única célula que dá origem a todos esses 270 e tantos tipos celulares diferenciados em forma e função. então, esse desenho que está aqui para vocês é basicamente isso, quer dizer, você tem uma célula, quer dizer, o que é uma célula aqui? A célula seria um sistema que tem uma carga informacional invariante e você tem toda uma maquinaria metabólica que pega aquela informação e transforma aquela, processa aquela informação, decodifica aquela informação e dependendo do contexto essa informação vai gerar vários outros sistemas e processos oriundos dela. Mas existe um variante informacional, quer dizer, todas as nossas células individualmente possuem a mesma carga informacional, todas elas no nosso corpo. O mesmo código informacional, os mesmos genes, explicitamente falam, o mesmo código. De um indivíduo para outro, algumas letras desse código mudam, mas em um único indivíduo cada célula possui a mesma carga informacional. A questão é como que uma célula que possui uma única carga informacional ela consegue gerar N tipos celulares com funções e formas, literalmente falando de diferença. Então, a questão é essa, de que modo uma única célula pode gerar células com diferentes formas e funções, ou seja, de onde vem, como é que surgem diferentes padrões organizacionais? Então, esse realmente é um problema que não é nada trivial, não é trivial. Então, uma das explicações que a biologia trabalha, que é uma hipótese, e é uma hipótese que existem evidências empíricas sobre ela, é de que os genes que codificam a informação de uma determinada célula, eles podem ser lidos ou expressos de maneiras diferentes, que é o que eu chamo de expressão diferencial de genes. Ou seja, o que faz células serem diferentes, embora tenham o mesmo código, é que os códigos são lidos, interpretados de formas diferentes. Então, isso seria uma explicação genérica, digamos assim. Mas, percebam que isso não elimina o problema. Isso não elimina o problema. Então, só para deixar de uma forma bem clara, o que eu chamo dessa diferenciação da expressão é literalmente liga e desliga. Então, em algumas células alguns genes estão ligados e outros estão desligados. Como o gene tem informação e quando essa informação expressa é ele que vai instaurar a forma e a função da célula, então, à medida que alguns estão ligados e outros sinal, você vai ter variação dos tipos. Evidentemente que os tipos que existem de fato são soluções estáveis do código. Você poderia ter milhões de possibilidades. a questão é que nem todas as possibilidades elas são soluções estáveis para a forma biológica. Então, esses 273 tipos são soluções estáveis, robustas para aquele organismo, mas poderia ter em outras combinações. Só que, são estáveis para quê? São estáveis para que ele permaneça no... Não, a replicação é secundária, são estáveis para que ele efetivamente consiga manter a sua organização em um determinado subestáveis contra a Segunda Lei da Terra Dinâmica. Oi? São estáveis contra a Segunda Lei da Terra Dinâmica. Exatamente. E eles mantêm a sua organização. Mantém a sua organização. você quer dizer, estáveis no sentido de manter a organização é... é... Não vou dizer contra, porque não é exatamente contra a Segunda Lei da Terra Dinâmica, mas é... É que não é exatamente curlar, mas é resistir. É a ideia de resistência. A questão da... Existe a intromissão. É, 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 é um desvio. Acabo usando isso, a realidade. Isso é uma outra questão interessante que eu posso até trocar também. Mas... Mas a questão da reprodução é um fato secundário, vamos dizer assim. Ele é inerente, mas ele é secundário. Eu estou perguntando, com essa estabilidade de que trata ou de conflita, você pode estar emissando esse processo de degeneração do organismo. Sim. É isso? Também, é uma coisa de estado. Ou precisa de degeneração ou uma mudança para o estado B, que pode ser mais ou menos estável do que o estado A. Mas, em geral, aqui, falando especificamente dessa questão da codificação, a perda da estabilidade e assim, geralmente leva para uma degeneração, doença, etc, etc, e eventualmente morte mesmo. para o indivíduo, para o indivíduo, para a espécie. Porque assim, só para resgatar o que eu falei inicialmente, eu estou me referindo a um dos problemas da biologia na escala do indivíduo. Eu não estou me referindo aqui a questão evolutiva. O que acontece aqui está dentro da escala evolutiva. Então, o que eu me refiro aqui é a vida do indivíduo. O indivíduo é o indivíduo. É por isso que eu falei essa questão da degeneração, porque uma instabilidade nesse sistema de expressão evangênica, ele pode fazer com que o indivíduo degenere, mas isso pode ter consequências, eventualmente, até interessantes para a evolução da espécie. Mas é sobre a história também. Mas, enfim, então, está claro o problema? Então, o que a gente sabe um pouquinho sobre esse processamento de informação? Basicamente, o que acontece é o seguinte, então, em cada célula a gente tem lá um código informacional, tem lá o grupo de genes, etc, etc, e esses genes eles são ligados ou desligados, como eu falei, gerando diferentes genes de sinais, em função de um sinal, um sinal que ele recebe. Esse sinal, que sinal é esse? É um sinal que pode ser uma sinalização interna do próprio organismo ou um sinal do ambiente, um ruído, um sinal mais expressivo, como variação de temperatura, luz, enfim, um sinal que é percebido pela célula, esse sinal, ele, de certa forma, ele vai desencadear um processo de transdução desse sinal e esse processo, dependendo de qual for o sinal e da maneira como ele é interpretado pela célula, ele vai interferir nessa expressão desse gene, ligando ou desligando esse gene. Então, isso que eu estou falando de uma maneira muito, e esse gene ligado, ele vai codificar uma estrutura, que é uma proteína, e é essa proteína que vai instaurar a ação que estava codificada. Então, na verdade, assim, os genes, eles não fazem absolutamente nada. é como se fosse um HD, não fazem absolutamente nada. Simplesmente tem lá uma informação, e essa informação, ela precisa ser interpretada para instaurar alguma ação. Então, eu digo isso assim porque, para quem não é biólogo, para a maioria dos biólogos também, para quem não é biólogo, vou fazer de conta que os biólogos sabem disso, para quem não é biólogo, fica aquela impressão assim que o gene tem um poder de determinação absurdo, em tudo, nas nossas ações, se a gente vai morrer, se não vai, vai ficar... Não tem nada disso. Então, você tem lá uma informação, essa informação, ela, evidentemente, que te traz certas predisposições, certas limitações, mas o que vai ou não vai acontecer vai depender muito do contexto, do contexto em que aquele organismo está se desenvolvendo e do próprio contexto interno também, na medida que ele se desenvolve, vai aumentando uma complexidade. Entendeu? Mas, então, e outra coisa interessante, uma sequência, um código, um gene, ele pode ser lido de diferentes formas. Então, um gene, uma sequência de informação, ele pode ser lido de diferentes formas. Então, dependendo da situação, o mesmo gene, a mesma sequência informacional, ela pode ser, desenvolveu uma proteína A, B, C, D ou E. E o que vai, vai ser instaurado no organismo vai depender das proteínas A, B, D, embora o código seja o mesmo. Então, eu estou explicando assim de uma maneira bastante grosseira, mas acho que dá para ter uma ideia assim, do que estou falando. Mas, então, na verdade, o que eu estou falando aqui? Estou falando do mecanismo, basicamente, de leitura de código. Isso pode ser implementado, acreditando, em uma máquina. Então, essa não é a grande questão ainda. Essa não é a questão. Esse não é o problema. Isso foi o problema, mas não é o problema efetivamente. Aliás, falando em problema, deixa eu só fazer um pequeno hiato aqui. Não estou pensado nisso, mas o Turing, quando eu comecei a ver o que ele fez, além da... Porque assim, eu tinha o que falar já da máquina de Turing, do teste de Turing, a gente ouve muito disso no Play, eu demorei muitos anos de entender mais ou menos um pouquinho. Mas, enfim. Mas, quando eu percebi o contexto, quem é esse cara e que ele falou disso aqui, ele me lembrou muito a contribuição, talvez uma escala diferente, do Turinger para a própria biologia. Então, o Turinger, na década de 40, ele escreveu um livrinho, o que é vida. Vocês devem ter, pelo menos, ouvido falar desse livro. Esse livro foi publicado acho que em 44. Não? Não. A nossa? Ah, é? Olha, então vale a pena falar aqui. É, a publicação. Na verdade, eu estou falando de gênero aqui, então é legal vocês conhecerem um pouco dessa história. Quando vocês vêm na escola, em qualquer outro lugar, na faculdade, todo mundo lembra do Watson e Crick. Eles que descobriram o gênero, a escritura, etc. mas, de onde veio a ideia da existência desse código? Do Schoen. Do Schoen. Ele que sacou que organismos com as características do sistema biológico deveriam ter uma informação invariante que permitisse a reprodução. Só que, na época, eles nem sabiam disso. ninguém tinha pensado, ninguém tinha sacado que... Não, ele congeliturou. A descoberta da estrutura em si foi na década de 50, 54, com o Watson e o Watson. Mas, 20 anos, 10, 15 anos antes, foi o Schoen que percebeu que deveria haver alguma coisa parecida com o gênero que a gente sabe hoje, que o Schoen chamou de cristal aperiódico, que era, basicamente, esse código informacional invariante que permitiria a um organismo transmitir informação para o outro. Isso foi essa cara. A partir dessa noção, que as pessoas começaram a falar qual é esse cristal invariante? Isso foi fantástico. Foi fantástico. E outra questão também do Schoen, ele também percebeu, como o Walter já mencionou aqui, que os sistemas biológicos, aparentemente, eles contrariariam a segunda lei da termodinâmica. Porque o que eu estou falando aqui para vocês é exatamente o contrário do que indicaria a segunda lei da termodinâmica. eu estou dizendo aqui assim, olha, a partir de um espaço homogêneo, que seria aquela célula básica, você tem um aumento de complexidade, você tem uma diferenciação. Você não tem um aumento de entropia nesse sentido, você está tendo uma redução. Aí o Schrodinger, bom, isso é óbvio, a gente está aqui, portanto, alguma coisa parece que nos temas biológicos fazem contrariar a segunda lei da termodinâmica. E aí ele criou o termo a entropia negativa, ou seja, ele dizia que os seres se alimentavam de entropia negativa. Na verdade, e aí veio depois todos os trabalhos do Brigogini, em cima também dessa ideia do Schrodinger, de que na verdade os sistemas biológicos não contrariam em nada a segunda lei da termodinâmica. Na verdade, é em função da segunda lei da termodinâmica que existe a diversidade biológica, porque os sistemas biológicos eles obedecem completamente a segunda lei. Na verdade, a sacada que veio depois do Brigogini é que os sistemas biológicos são estruturas dissipativas. Então, a tendência desses sistemas é exatamente, uma vez retirados do equilíbrio termodinâmico, retornar esse equilíbrio termodinâmico. Então, para retornar o equilíbrio termodinâmico, eles devem dissipar o garantimento energético que quiser imposto. Então, nessa tentativa de dissipar, em função das possibilidades disso ser feito, você tem diversidade. Então, em cada forma biológica é uma solução de dissipação de energia, para entrar em equilíbrio. Então, eu considero assim hoje, entendendo melhor, Schrodinger e Wallen Turing foram pessoas fantásticas que simplesmente fizeram as principais conjecturas da biologia hoje, moderno. Então, realmente isso eu acho fenomenal. Então, mas assim, é isso. a questão é assim, qual seria o processo que poderia licitar essa diferença? Porque eu falei para vocês do mecanismo. Você tem lá uma informação, essa informação depende da forma como ela é lida, ela faz o código de ser lido de um gênero, etc. Como isso é gerado? O que ele cita isso? Que tipo de modelo poderia simular isso? Que essa é uma questão que os biólogos normalmente não fazem. Os biólogos são realmente pesquisadores ligados à questão da observação empírica, direta. Mas a gente sabe que determinados problemas, como o da própria evolução e esse é uma observação direta muito difícil. Então, a gente precisa de modelo para isso. E o Turing foi o primeiro cara a oferecer um modelo que pudesse pelo menos dar uma ideia de como esse processo poderia ser efetivamente instaurado. O processo da diferenciação, ou seja, a partir de um espaço homogêneo, como é que você tem uma diferenciação? Essa que é a questão, essa que é a contribuição do Turing. que não é pequena, na verdade. Ele não só permitiu a construção de hipóteses sobre isso, mas como ele também criou uma classe de modelos que puderam ser utilizados, que estão sendo utilizados, na verdade, para tentar solucionar esse problema. Então, esse trabalho que gerou tudo isso foi esse trabalho aqui, The Chemical Days of Morfogenesis de 1952. E depois eu fui descobrir, estudando um pouquinho mais da vida do Turing, que ele morreu dois anos depois, em 1954. Então, é verdade, certamente, eu não sei o contexto que ele fez esse trabalho, eu não tinha dado histórico, eu não sei por que ele resolveu trabalhar com isso, e eu não sei quais que eram as intenções dele a partir desse trabalho, porque ele faleceu logo depois. Então, a gente não sabe quais seriam as consequências desse trabalho se o Turing continuasse investindo nisso. porque o modelo proposto do Turing, esse realmente é um artigo seminal, a partir do modelo desse trabalho aqui, surgiram uma classe de modelos relacionados à simulação de processo de morfogênio. Mas todos eles, de alguma forma, usam o mesmo princípio do Turing, desse modelo do Turing que a gente vai falar um pouquinho aqui. parece que aos sete anos o Turing ganhou o prêmio dos tratadores em obras marítimas. Sete anos de idade, sim. E tinha um livro também que ele, o Código conta, um livro que ele ganhou que descrevia o funcionamento da fisiologia humana, que deu um pouco essa ideia para ele de que era uma magra muito reorganizada. Desde criança, ele ficou obcecado com essa ideia da organização fisiológica. para quem não conhece ainda, esse texto aqui, felizmente, ele está disponível na internet, assim, se você só digitar lá, que no começo vocês conseguem baixar o PDF. É um artigo de cinquenta e tantas páginas, eu tenho essa ideia que ele realmente, e eu, eu, na minha formação de biólogo, uns quinze anos atrás, eu me aventurei a ler esse trabalho. eu aprendi bastante, mas foi muito duro, porque assim, é o trabalho de matemática do meu fujente, ele não fala da questão biológica, a questão biológica é a inspiração para a construção do modelo, o trabalho é, o trabalho é assim, de matemática, eu trabalho de equações diferenciais, eu trabalho de equações diferenciais. Então assim, eu peguei para, eu sofri muito para entender um pouquinho disso aí, mas eu sei, para vocês é trivial, mas para mim, não é trivial. não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Para ele, para ele, para ele, eu entendi, depois assim, eu entendo o que quer dizer aquilo, mas eu não sei. Mas assim, então o modelo, modelo que é chamado de RD, modelo RD, que é o modelo de reação e difusão. Então, quais são as características desse modelo? Então, a primeira característica desse modelo, é que são modelos relacionados a uma simulação de padrões gerais de espaços temporais. Então, não é a classe de modelo que se preocupa em entender detalhes dos processos mecânicos envolvidos na geração de foco. Não. São modelos gerais de simulação de foco, de variações de espaços temporais em sistemas complexos, ou seja, em sistemas que possuem não linearidades nas relações entre elementos. O modelo do Turing, ele é baseado em duas substâncias difusivas que ele chama de morfogênio. O morfogênio é uma entidade abstrata que o Turing criou, que eu chamo lá. Não existe essa molécula. Ele criou uma entidade chamada de morfogênio, que está se relacionando na questão da forma, que não tem nada comparável na biologia. Só parece. É algo completamente abstrato. Então, esse morfogênio não existe. não existe. Deixar isso bem claro. Qual que foi a ideia central desse modelo de reação de difusão? Foi exatamente a questão da interação entre os morfogênios. Porque os modelos que tentavam falar um pouquinho sobre a possibilidade de fome, partiam apenas da difusão de substâncias dentro de um meio e os padrões gerados a partir dessa difusão dependeriam de um pré-padrão, baseado na concentração e na difusibilidade dos... Vamos chamar de morfogênios aqui para simplificar a vida. O Turing, ele acrescentou a questão da reação. Da reação. essa que foi a grande sacada dele. Foi perceber que se você colocar duas entidades abstradas, dois morfogênios, com certa difusibilidade, mas que interagem entre si, isso poderia gerar padrões espontâneos, espaços temporais. Foi exatamente isso que ele conseguiu demonstrar nas simulações dele. A gente vai ver daqui a pouquinho. Você não nasceu com o PNs, tem um pouco de essa falsa organização? Exatamente. Não, precisamente. A gente já falou um pouco disso. Exatamente isso. Então, como eu comentei com vocês, apenas considerando a difusão, os padrões dependeriam das condições iniciais, do pré-padrão, de informação naquele sistema. Eu vou mostrar aqui algumas ilustrações sobre isso. Com a introdução dessa reação, que se dá por feedback, meio feedback positivo e negativo, ou seja, você gera uma não linearidade dentro do sistema, esses morfogênios têm a habilidade de gerar esses padrões, independentemente do pré-padrão. Isso que é interessante. Ou seja, a parte que você tem do pré-padrão, você não consegue saber quais são as formas que foram geradas a partir dele, do que existe lá, uma imprevisibilidade à medida que os morfogênios interagem por feedbacks positivos e negativos. Então, essa que foi a enorme contribuição do Turing para a ideia de simulação. Não só para a simulação, mas para a própria questão da importância dos feedbacks para você instaurar a complexidade dentro do sistema biológico. é porque essas coisas não eram discutidas em biologia na época. A biologia na época de Turing, e ainda é 90% de hoje, era absolutamente descritível. Entendeu? Então, hoje, a partir de poucas pessoas, e hoje a coisa chegou no limite de descrição, não tem muito mais o que descrever. Quer dizer, tem, mas essas coisas começam a ser muito trivial. hoje a gente está começando a se preocupar, a entender como que os padrões se instalam, os processos se instalam. Não mais a saber que tipo de padrão que tem, que forma de padrão, não é mais uma questão tão descritiva. Porque a biologia, assim, ela é muito bonita, pode ser muito bonita para quem está de fora, mas para quem está de dentro ela é muito chata, porque ela é muito descritiva. Então, o curso de biologia, ele é muito chato. É muito chato. São poucas as disciplinas que você tem que pensar em alguma coisa. Entender alguma coisa. Porque é muito descritiva. Então, talvez, vocês nunca se interessarem em ser biólogos por causa disso. É muito chato. Eu não sei, no tempo de colégio, eu sempre achei bonito, viu? Eu já era chaterra. Chaterra. Mas é óbvio, é muito chato. É muito chato. É muito chato. É muito chato. Aí eu, esse filho falou muita coisa que eu gostava era genética, eu pedi um problema porque a gente não se preparava. Eu gostava, eu tenho muita razão, eu tenho desenho. eu tenho outro desenho. Pioquinhos. Não, mas a gente ia te dizer, ela tem os aspectos quantitativos também, né? Proabilidade, etc, etc. É um raciocínio mesmo. É. Esse negócio de desenho também é um raciocínio. Olhar desenho, não é? Mas é que eu falo assim, eu me tornei biólogo apesar de ter feito um curso de biologia. Foi apesar dele, porque todos os meus estudos de biologia que trouxeram até aqui, nesse momento, não tiveram nada a ver com o meu curso. Então, eu tive uma influência enorme da minha própria, da minha própria curiosidade filosófica sobre o universo e depois a partir do meu mestrado que eu entrei em contato com o pessoal do Cleiso, isso me deu um espaço para poder explorar como algo gostei. eu acho que você realmente não precisa ouvir o caso que é a vida. Não, eu sou extremamente em geral. Mas, as características do modelo aqui acho que está... Eu vou... aqui, por exemplo, olha, são três casos, o terceiro C que seria o modelo do Turing, reação de divisão. O primeiro e o segundo casos são formas geradas a partir de um pré-padrão estabelecido em que os morfogênses não interagem entre si. Então, as formas geradas a partir disso são totalmente dependentes da concentração do morfogên e da difusibilidade dele em um determinado meio. Então, as formas a partir disso são previsíveis nesse sentido. Você conhecer a concentração, conhecer a difusibilidade do morfogên em particular ou dos morfogênses, você consegue ter um... pelas equações de FIC lá, você consegue saber mais ou menos quais são os padrões gerados. Então, o Turing, ele vai lá e acrescenta os feedbacks entre os dois morfogênses. E esses feedbacks, dentro de um dado contexto, eles começam a gerar certas instabilidades e a partir daí você começa a ter a formação de vários tipos de padrão. Vários tipos de padrão. Então, à medida que esses... que você tem os feedbacks entre os morfogênses, os morfogênses, então, essas equações diferenciais embaixo tem dois termos. O termo da difusão, que já existia, e o termo acrescentado à reação. Então, você tem dois morfogênses. A e I, A, que seria um ativador e o outro inibidor, digamos assim, um ativo e o outro inibidor. Aí você estabelece graus de difusibilidade diferentes, você pode variar isso, um mais difusível, outro menos, um moro, um mais, outro menos, eles interagem entre si de acordo com esse modelo e, como a gente vai ver, a partir da medida que o sistema vai evoluindo, você vai tendo formação de diferentes padrões de forma. Então, a interação desses elementos, ela vai alterando a concentração de cada elemento ao longo do tempo. então, ora, o ativador A está em maior concentração, ora o B e assim por diante. Então, à medida que você vai tendo essa flutuação das concentrações ao longo do tempo, a medida que eles interagem, você vai tendo a formação de padrões do sistema. E, o Turing, utilizando esse modelo, são dois morfogens, tá? No trabalho do passo dele, são dois morfogens, não tem dois, três, quatro, não, são dois. são dois. E, não tem tempo de generalizar, são dois. Mas, a partir desses dois, a partir desse modelo de reação de fusão com dois morfogens, ele observou seis padrões. Foram, foram, foram observados seis padrões. São os padrões originais do trabalho do Turing. É, não sei se dá para ver. Bom, então, você tem, são seis casos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O primeiro caso é quando o sistema converge. Então, todas as interações convergem para um sistema homogêneo, constante, que é o caso um. Que não tem interesse nenhum na biologia e, na verdade, não existe isso. A não ser, quando o sistema cede a seguraria da termodinâmica e entra em equilíbrio lá. Mas, assim, quando o sistema está vivo, o caso um não é um caso biológico. No caso dois, você tem um padrão oscilatório uniforme. Esse padrão oscilatório uniforme está relacionado com biologia a ritmos circadianos, a ciclos circadianos, que é muito comum. São os tais relógios biológicos que a gente tem, por exemplo, os ciclos de regíria e sonhos. então, o sistema dele instaurou um dos padrões do modelo dele e simulou um padrão oscilatório uniforme correspondente ao ritmo circadiano que é absolutamente comum em qualquer ser vivo, em qualquer célula. O terceiro padrão observado é quando você tem uma flutuação desses ritmos. Você tem uma flutuação desses ritmos. E isso, por exemplo, é observado quando você tem um sistema que, por exemplo, uma célula diferenciada inibe a formação de outras células diferenciadas na sua vizinhança. Isso vai gerando um padrão oscilatório também. O terceiro caso é um caso em que essas ondas oscilatórias começam a variar o comprimento delas. Isso não tem um caso registrado na biologia. Nada corresponde a isso. Foi um padrão que ocorreu lá. O quinto caso é quando você tem uma onda, uma formação de uma onda oscilatória. Isso, existem vários fenômenos nos células biológicas que correspondem a isso. O que a gente vai ver aqui, seria aqui embaixo, o caso B, que seriam ondas de cálcio. São exatamente o cálcio, as ondas de cálcio dentro de uma célula, são um processo extremamente relacionado àquela sinalização que eu disse para vocês anteriormente. Aquele sinal que faz o gene ser lido ou outro de outro, muitas vezes ele é disparado exatamente pela variação desse padrão de onda do cálcio que foi encontrado no modelo de Thuring. E o quinto e o sexto padrão observado que é o chamado padrão de Thuring mesmo. O sexto padrão é o padrão de Thuring. E esse sexto modelo é quando você tem ondas estacionárias com uma variação do comprimento dela. Então, o padrão de Thuring está representado por esses quadrados aqui embaixo, essas formas aqui embaixo. Então, dependendo da concentração inicial dos morfogênios, dependendo da difusibilidade deles, o padrão de Thuring gera essas formas que vocês veem aqui embaixo. isso que vocês estão vendo mais aqui embaixo, então, aqui é o objeto real, aqui é o simulado dos padrões de Thuring. Só que você está lendo aqui embaixo ou o que é? Ah, desculpa aí, pela hora que eu estou simulando. Não, é só o que eu... Quando você está com os seis padrões, só tem que ser espadradinho. aqui, esse aqui seria... Não, é o som É o som Então aqui, ó Isso aqui seriam Os quadros de Turing Isso aqui seriam Aquelas ondas de cálcio Correspondendo a Essas ondas aqui E aqui são simulações De objetos reais Utilizando os quadros de Turing Então isso aqui é objeto real É a concha, isso aqui é uma simulação Usando o modelo de Turing Usação de ilusão E assim cada um desses exemplos Isso aqui é a simulação Isso aqui é o peixe mesmo O que é a simulação, isso aqui é o olho do peixe Aqui a concha é real, a concha é simulada Então pra ver como Pode ser pouco Você vai adorar ou vai gritar assim Eu lembro desse trabalho de Turing Com isso assim Com esses dois Esses pontos e essas equações Que dão a reação de Turing Positivo Isso aí E pareceu claro O que a Turing tem na cabeça Que nada é ver com a biologia Ele estava a um passo De inventar uma noção De computação De hipercomputação Hipercomputação Bastava apenas botar O número arbitrário de pontos E equações diferenciais apropriadas Que é onde ele chegaria Em uma noção de computação Que não era para o computador Aparentemente maior E com um acidente Aí o pessoal Meus achar que os calecos Possívam se cadeirando Com a relação Com a bomba de potássio Sódio E aí começam a explicar Então Talvez esse tipo de eu não goste de biologia Pode ser que você vai explicar Mas eu acho o seguinte Tá, os biólogos tiveram sorte Pegaram um pedacinho Um pedacinho Eu tenho meio que o Turing Tenho na cabeça E aplicaram uma coisa dele E explicaram um pouquinho Alguma coisa Mas não era esse o caso Na minha opinião Isso Existe uma generalização comum Entre essa história E os autônomos do celular De maneira que se eu pegar isso De maneira matemática Para o matrôfugo Eu teria uma noção De hipercomputação Ele falou do Paul Fraga É, nem sei se era uma coisa dele Mas para mim ficou claro Ele só me botou dois Para ver o que acontecia Nós todos nós ficamos felizes Mas se pegassem 38 pontos E andassem por cais estrelas Sabe, o universo Por que as milhares é assim Por que tem gabinho Não é que ele não checa Está ali Ou está no final de biologia Não, não Não, não Não, não Só um detalhe Na verdade Os biólogos Nem na época Nem agora Usam esse modelo Na verdade As aplicações em biologia Desse modelo Não foram feitas Por muitos biólogos Por que? Porque esse modelo Na verdade Ele é extremamente abstrato Ele não corresponde Aos objetos reais Que o biólogos Eu acho que tinha que responder Então na verdade Quem usa mais esse padrão Não são biólogos Porque a maioria Não consegue nem entender O que tem isso Exatamente Mas eu não sabia disso Eu achei interessante Eu estava me perguntando Antes de vir para cá Se você colocar M Por projetos O que que isso Qual é a conquistada Que que isso Não é? Então Então É uma questão É uma questão É, mas na verdade É, mais ou menos A gente acabou chegando A minha conclusão Né? Mas assim Pra gente Esses modelos São representações significadas Da realidade E essa é a grande crítica Ao modelo do Turing Isso é uma enorme explicação Os morfogênitos não existem Não existe uma entidade Que parece que Com essa Real Concreta Na biologia Mas Na minha opinião E de outras pessoas também Esses modelos Eles permitem Não apenas melhorar A compressão Dos padrões gerais De informação Mas assim A partir daí A gente faz várias outras perguntas A questão da auto-organização Na minha opinião Né? Esse modelo do Turing Foi um dos primeiros modelos Que falou de auto-organização Pela primeira vez Não falou diretamente Dos Kertracefler Que fala de informação Espontânea de padrão Mas na minha opinião Esse aqui é o primeiro trabalho De auto-organização Em biologia Formalmente mesmo Né? Então A questão daí O que mais é auto-organizado Em biologia? Né? O que pode ser mais O que a gente pode modelar Mais Além daqui? Né? Então isso Pra mim Abriu Abriu completamente O universo Em termos de uma nova Comprensão dos sistemas biológicos Não mais como Como máquinas determinadas Por códigos Pré-formados Mas Mas como sistemas Que Podem É Que tem Determinismo Que evoluem De uma forma Espontânea A partir Sim Da maneira Como a informação é lida Mas não Determinada Por ela Você tem determinação Dos limites Por ela Óbvio Você tem um código Esse código pode ser De várias formas Pode gerar N formas Mas não qualquer uma Ou seja Por mais que Os meus genes Sejam lidos Eu não vou virar Um abacaxi Por exemplo Entendeu? Tem limite Mas não é Aquela questão De determinar O pessoal Estava Até poucos anos Saiu Essa semana Semana passada Um artigo na net Que deu uma derrubada Nisso Mas Até Duas semanas Atrás O pessoal Estava atrás Do gene Da homossexualidade O gene Da violência Como se os genes Dos nossos comportamentos Fossem determinados Por um código Que está lá Isso Para mim Sempre foi um absurdo Eu sempre falei isso Eu tinha saído Trabalho na science Para dizer isso E as pessoas começaram Ah, nossa É mesmo Não faz sentido Só olhar os trabalhos Do Turing Antes Qualquer um Que pega isso aqui Percebe que Essa questão Desse determinismo Explícito Da genética É uma bombagem É uma simplificação Maior do que O próprio Morfogen do Turing Então por isso Que eu falo A contribuição Do Turing Além do Do modelo Do RD Mesmo É muito além disso É uma demonstração De que a espontaneidade Ela é Ela é o elemento De construção Das outras formas É o que gera Espontaneidade Os processos Obrigados Às linearidades Em relação Com os elementos Essa pra mim É Porque assim Eu nunca usei O modelo RD Nem quero usar Porque eu não estou mais Trabalhando com essa questão Da fome Mas eu digo assim A visão Que ele permite Pode ser uma interpretação Minha Pode ser uma coisa Minha As pistas Porque ele também Como eu falei assim A gente não sabe O que que iria falar Depois disso Ele morreu Logo depois Que saiu Do trabalho Na década de 50 A divisibilidade Dos artigos Não é tão rápida Como hoje Então eu nem sei O que que deu O trabalho na época Que ele publicou Mas ele nem chegou A projetar Que isso era A projetar De apologia Não A inspiração Foi É isso Mas as consequências Disso É que eu não pergunto De ele Mas se ele expressa A geração Dessas formas Ele chegou às vezes Com equações Excelenciais Se tem equações Matemáticas Que expressam O que ocorre A geração das formas Dispensáveis Por equações É uma regularidade Não, mas isso Não, mas isso Não, mas isso Não, mas isso Não, não Não, não Não, não Não É então Mas aí que eu falo É É É caótico Certo? E se não for Não E se não for Não Se não for Caótico Não A dinâmica gerada Não Não, é a dinâmica gerada Sim A dinâmica gerada Acho que eu mostro Seis casos Ali você vê Uns dois, três Não, não vi não Eu não olhei as equações Aqui Eu não achei Que nós ali Não, direto Não, não sei nada De passou Nas imagens das fotos Por exemplo Tem alguns padrões Que são Do Parece muito Com os padrões Do ovo Não, são É Da segunda concha Não, não, também tem tudo que é outra Os padrões sim Eu estou perguntando Mas se isso ele já expressou Como equações diferenciais Se vivem que o padrão gerado São soluções de equações diferenciais Se essas equações Não forem É Se elas forem determinísticas Não tem auto-organização Entendeu? Eu não tenho Então não pode ser assim Não tem esse tempo dinâmico Porque daí entra naquilo Que a gente tem analisado Que é Determinado Que você tem um universo de possibilidades Mas não é verdade É, não é isso que eu falo Mas não tem um ponto Entendeu? Vocês viram que a gente trabalha com a pôr É É Gustavo Você iria fazer Duas perguntas Essa é uma pergunta Primeiro que o O Sr. Canheli não falou A gente vai fazer um sentido Que o Parando pra pensar Que a ideia Primeiro da máquina de Turing Com o horário Depois Essa ideia Dos morfogênios E também das máquinas Que o O Legrim vai falar amanhã Das máquinas desorganizadas Das redes organizadas Realmente a questão Que ele está querendo expandir Além da máquina de Turing Básica Então faz bastante sentido E de fato Acaba sendo Até uma Se a proposta De acordo com a sua Proposta de visão Para o trabalho dele Ficaria uma Generalização do trabalho Do Wolfram Que foi de 40 anos Depois Dessa publicação Porque o Wolfram É discreto Dele seria uma coisa Continua Essa é a primeira coisa Que você vai falar Mas sobre o uso Eu vi na Nature Genetics Esses tempos atrás A gente deve ter que sair Com seis meses De trabalho E daí Eles fazem a simulação Do Palato Dessas rugas Que a gente tem no Palato Que é Eles mostram exatamente Que é compatível A simulação De todos Do modelo de Turing Como a fórmula do Simula do Palato Com as Distorções que eles fazem Lá Eles conseguem entender Hoje assim Basicamente assim Todos os modelos De ciência e biologia Que foram criados Para simular Alguma forma Qualquer uma Todas são baseadas No trabalho do Turing No modelo RDD Coloca umas variações a mais Entendeu? Mas por isso que eu falo Esse trabalho dele foi seminal Sim Depois teve os trabalhos Mais raros E a gente Tudo Mas tudo baseado No trabalho do Turing Eu acho que quanto mais Você enriquece A estrutura inicial Você tem nenhuma estrutura Você enriquece o universo Na estrutura Quer dizer Você põe mais elementos Se você Complicifica um pouquinho As rações iniciadas Você vai gerar Que pode mais No mesmo tipo De sistema Gustavo Gustavo Uma pergunta Daí Que é Para me influência Como De computação Como que ele fez Ele gerou esses padrões Assim Na revista Porque a publicação dele Tinha feito esses padrões Não 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 Mais abstrato ainda Nossa Não 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 Isso tudo aí É tudo depois Do 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 Dele Ah Tá Eu fiquei imaginando Como É Tem poder de A discussão Ainda maior Não Estava Imaginando Como Não Não Exatamente Então O trabalho Dele Cagamaço Aqui Você vê Aqui Aqui Só tem Canção Tem Um Aliás Tem Assim Olha Um Um Desenho Assim É Dessa Figura Aqui Olha Isso Oi Tem Uma Antiguidade Vim A Dessa Noção De A Dessa Noção De Códigos Na E Esse Plano Na Teó Parece Que É Um Mundo Lênis Mas Exatamente Essa na minha opinião do I.V. Contribuir exatamente mostrando que você não tem um livro e um adentro para algumas coisas entendeu a formação a leitura das mudanças que na célula que geram a interpretação do sinal são padrões espontâneos mas interpretação é que ela não quer a gente não, é acho que dá pra ver, pra ver isso como uma proposta no sistema mesmo o próprio sistema assim, como eu falei, o gênero tem um código o raça o metabolismo é que interpreta isso então não é uma entidade não é que eles não falaram de si mesmo quem é o código não, quem é o que é o que é o que é eu queria ver, como entender isso minha sensação, às vezes é que às vezes, por exemplo, o código genético pensando pelo código genético a gente dá pra fazer uma analogia eu acho que é muito natural fazer uma analogia com uma máquina de Turing você tem um código genético que seria a fita e a informação epigenética seria o estado da máquina de Turing então, de certa forma, você consegue modelar tanto o estado quanto a fita e as interações, elas definem qual que é a gramática, mais ou menos dessa máquina de Turing então você consegue, a partir de coisas muito simples definir toda a máquina de Turing de uma célula a partir daí geraria um certo intérprete mas tem um nível mais assim porque essa escala epigenética ela ainda é extremamente influenciada pelo contexto externo a ela o sistema é aberto então, o funcionamento desse sistema ele é contextual você gera mais riqueza ainda e aqui no Turing ele não considerava isso o contexto esses diferentes contextos externo que influenciam a maneira como os homofagismos poderiam interagir também então assim, você ganha mais uma camada de complexidade demais você pode gerar mais diversidade ainda agora eu concordo na verdade assim eu também não sei até que ponto efetivamente esses padrões são espontâneos no sentido de serem auto-organizados ou como se há um problema de visibilidade mesmo matemática assim, não sei aliás, eu também não sei isso é uma questão genérica o que eu quero dizer assim onde a Terra onde eu sei o que a gente acha que está eu digo, dá para falar de auto-organização sim mas de secundária não, secundária é não, é de fato há um grau de de terreno sim porque mesmo quando você você fala o a faixa a fita genética lá você tem os dados o que vai acontecer dali é fazer o termismo que acaba se envolvendo o termismo o termismo sua filha não ia ter o termismo ou ia ter qualquer uma ou não ia ter nada nenhuma exato então é uma mas essa que foi a grande sacada do chão essa que foi a sacada do chão foi esse invariante foi o cristal periódico que ele chamou sistemas biológicos tem que ter um invariante ou seja tem que ter um grau de determinismo apesar da aparente diversidade e complexidade que existe lá tem um invariante tem um grau de determinismo em mim mas eu estou me referindo mas isso para mim acho que é claro o que eu estou colocando em dúvida aqui é se o que não seria seria indeterminado indeterminístico digamos assim é de fato indeterminístico ou é fruto simplesmente de uma ignorância momentânea sobre sobre as equações por mais disso não sei essa aqui é essa aqui na verdade é uma das questões que não me atormentam muito não porque eu não tenho solução para isso aliás você estava comentando assim o meu pergunta para você o que chama de problema para mim se alguma coisa não tem solução não é problema não é problema não é problema não é problema eu estou brincando isso é uma filosofia que eu tenho de vida eu sei só isso que é problema é só por mim não tem solução é então é uma questão de milagre ele diz no fundo a produção é não existe problema sem solução tem nenhum problema que tanto não é a solução mas será que a afirmação de que não tem solução não é a própria solução porque você está fechando o problema a própria descoberta do que? é indecidível? porque quando você fala assim pode não ter solução não é improvável a solução é a resposta do anjo lá a resposta do anjo a resposta do anjo era uma solução não serve para ninguém não serve para ninguém não serve para o anjo não serve para o anjo não serve para o anjo eu também adorei essa história é ótimo aí tem uma coisa engraçadíssima alguém falou o filho do velho 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 que é o humorista o senhor velho velho fez uma afirmação que é uma das coisas mais filosóficas que é a vida da vida ou assim cada vez que a gente acha que a vida não descobre que se aplica na ciência que se aplica na ciência a solução é a gente a gente não consegue transitar não é essa ideia é foi? não é aquele que ele fez não passou pra vocês lá uma caricatura não é verdade não é isso não é isso é isso aqui é papel é fazer ciência tem que ser isso é a frase do do perbac é, não tá no seu látis também assinador do evento é por isso que eu vim pra casa não queria ser divertido senão não é 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